Do coronavírus. O que é o coronavírus? É uma doença muito grave. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em quarentena. O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. É, minha gente, quem diria que chegaríamos até aqui, ao episódio número 40. Oficialmente, estamos em quarentena em São Paulo há 62 dias. No final de todo o programa, eu sempre digo que espero que tudo isso passe logo. E este continua sendo o nosso maior sonho, que essa pandemia acabe de vez. Neste episódio número 40, eu estou aqui para a gente bater um papo, para contar um pouco sobre os bastidores de como é produzir um podcast todo santo dia e com tantas histórias. Na Agência Mural, há quase 10 anos, a gente vem cobrindo o cotidiano das periferias para mostrar que elas não são o berço do tráfico e da violência, como você está acostumado a ver na televisão ou na banca do jornal. Com a pandemia, focamos nossa cobertura inteiramente na Covid-19. Desde o início, nossa missão foi não só informar sobre o coronavírus, com o número de infectados ou de mortes, por exemplo, mas trazer relatos de moradores, conversar com especialistas, tentar mostrar as soluções possíveis. E ao longo desses 40 episódios, a gente trocou ideia com muita gente. Foram mais de 120 moradores de periferias da Grande São Paulo, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia e do Pará. A gente tem apenas um barco hospital que faz atendimento às populações de 72 comunidades. Nós trabalhamos com diversas formas de conscientização através de paródias e também palestras. Falamos também com médicos, terapeutas, psicólogos, educadores, enfermeiros. Propor brincadeiras na realização das próprias tarefas. A primeira indicação é para que os comerciantes não tenham contato físico entre os funcionários e os clientes. mostramos como a pandemia impactou a vida de jogadores de futebol de várzea, de cantores de forró. Falamos sobre a falta de internet, todas as dificuldades para conseguir o auxílio emergencial, como está sendo dar e ter aulas à distância, enfim, como é enfrentar o coronavírus nas periferias. Então, o que nós temos visto são dois Brasis, um Brasil do home office, da quarentena, do álcool gel e da máscara, e um Brasil das pessoas que a fome já está chegando, de que moram em cima dos córregos, que está sendo demitido e que muitos que não foram demitidos continuam lotando os ônibus. E tudo isso começou no quintal de casa, um dia antes do decreto oficial da quarentena em São Paulo, em 23 de março. Quero dizer, como governador do estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena. São medidas importantíssimas, no tempo adequado, que consistem com o melhor que nós estamos vendo. O Anderson Menezes, que é diretor de negócios da Mural, virou para mim e perguntou, bora fazer um podcast sobre o coronavírus? Eu respondi na hora, bora. E agora estamos aqui com vocês, de casa, tentando gravar no meu quarto mesmo, quando o cachorro do vizinho dá uma trégua, ou quando a molecada para de gritar pega ladrão na rua. Infelizmente, ainda tem muita criança na rua. Nossa maior preocupação sempre foi levar para você, com todos esses diferentes sotaques, problemas e soluções, angústias e alternativas, que só quem mora na periferia vai entender. E tudo isso por causa da produção incrível da Ana Beatriz Felício, nossa repórter, moradora de Carapicuíba, na Grande São Paulo, que tem feito todas as entrevistas com a galera que você ouve aqui. Sem contar a social media da Mural, a Ingrid Fernandes, responsável por fazer chegar esse áudio até os seus ouvidos. Como vocês perceberam, o Enquarentena é fruto de um trabalho coletivo. Afinal, somos em quase 80 correspondentes espalhados pela região metropolitana de São Paulo. E olha só como a gente está chique. Nosso podcast foi parar na rádio alemã, Dosh Vell, que produz reportagens em 30 línguas. Wagner Djalankar é docteur em ciências de l'éducation e co-director de l'agence Mural. Ele a très vite pris ses marques como apresentateur, une voix... Chique no último, né? A Europan, uma das principais emissoras de rádio da França, também fez com que o nosso podcast fosse conhecido por todos os franceses. Também conversamos com um bocado de jornalistas aqui do Brasil e até inspiramos um cursinho popular do Grajaú a criar o seu próprio podcast. E para nossa alegria, a gente não para de receber mensagens dos ouvintes. Uma professora disse que está usando em quarentena nas aulas online. E tem até quem melhorou a alimentação depois de ouvir um dos nossos episódios. Episódios, inclusive, que vêm sendo transmitidos em rádios comunitárias. Quatro aqui em São Paulo, uma no Pará e outra no Rio Grande do Sul. E olha que demais! Até na rádio CBN. A gente está acompanhando bem de perto o trabalho do pessoal da Agência Mural. Eles têm feito diariamente um podcast, trazendo em quarentena, trazendo o relato das pessoas que estão vivendo a pandemia nas áreas periféricas da Grande São Paulo. Como a gente quer que todas essas histórias sejam espalhadas por aí, a gente está em todo lugar. No Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Só que no WhatsApp, você é uma das mil pessoas que nos ouvem todos os dias. Exceto nos feriados, porque a gente precisa descansar também, né? Eu quero agradecer a todos vocês por nos acompanharem durante todo esse tempo. Por aqui, a gente segue em quarentena, esperando que tudo isso passe logo. Não deixe de compartilhar nossos episódios com os seus amigos e familiares. Ah, e vale lembrar, só chegamos a esse episódio de número 40 por causa de uma rede de apoiadores. E se você também acredita que esse trabalho é importante e pode colaborar, considere apoiar o nosso jornalismo. A gente está com a campanha no site benfeitoria.com.br Agência Mural. E você pode doar a partir de 10 reais. E olha que legal, o valor doado vai triplicar. Ou seja, se você doar 10 reais, eles vão virar 30. Anota aí. O site é benfeitoria.com.br Este episódio tem o apoio do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número. TDD 11 975 915260 Lave as mãos. Se puder, não saia de casa. E até mais.